Alô? Oi, e aí? Eu preciso de ajuda, pode vir aqui? É, eu não posso, eu tô comprando roupa. Vai rápido, vem logo pra cá. Ai, eu não tô achando. Mas como assim não tá achando? Eu não tô achando, só tem sopa. O que quer dizer que só tem sopa? Quer dizer que só tem sopa. Então sai logo nesse corredor de sopa! Tá bom, não querida comigo! Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Apenas tem mais sopa! Vamos pro próximo corredor! Corredor, tá na sopa! É o dia que você tá! Eu tô na sopa! O que quer dizer que eu tô na sopa? O que quer dizer que eu tô na sopa? É de longe eu vou sentar! Eu tô na roda de sopa! Por que você tá comprando roupa numa roda de sopa?